Bom dia, mais um quadro de economia. Vamos falar hoje sobre as operações de crédito que os Estados Federados fazem com as instituições financeiras. E o Estado do Piauí não pode ficar disso. Afinal de contas, os Estados Federados têm a possibilidade, segundo a Constituição Brasileira, de fazer operações de crédito. Afinal, o Estado é o indutor do desenvolvimento e ele tem que fazer essa operação de crédito. O Estado do Piauí, ao longo desses dois últimos governos, vem amortizando o seu teto e, ao mesmo tempo, fazendo as operações de crédito. Vamos ver uma matéria aqui. Houve uma operação de crédito por conta do governo do Estado do Piauí, através do BNDES, via Banco do Nordeste, no plano pró-desenvolvimento do Estado do Piauí, para fazer as conclusões das obras de infraestrutura, como Rodo do Anel, e aparelhar a segurança e também a questão do verdão. Vamos ver uma matéria que esse prazo foi prorrogado e essa operação de crédito será feita nesses próximos dias. O aditivo liberado faz parte do programa pró-desenvolvimento, que aplica recursos em ações integradas e complementares a projetos em execução ou concluídos. Os 59 milhões de reais disponibilizados são parte de um montante maior, contratado em 2010. Esse contrato se destina, em geral, a obras de infraestrutura, como a parte tecnológica, recuperação de rodovias, conclusão de obras do Rodo do Anel, enfim, um conjunto de obras estruturantes muito importantes para o governo do Estado. O governo destaca as obras que serão concluídas e a compra de equipamentos que será agilizada com o aditivo. Esses recursos vão permitir a gente ter agilidade na conclusão de obras, como o Rodo do Anel, de trabalhar investimentos como ali o nosso verdão, que está ali numa fase de conclusão na área do esporte, investimento para equipamentos na área de segurança, algumas outras obras estruturantes que estamos também trabalhando. Ou seja, tudo isso gera emprego, gera renda e, é claro, também um esforço do Estado para concluir antigos projetos. As prioridades estabelecidas constam no Plano de Desenvolvimento Plurianual, o PPA. O Estado do Piauí vai receber agora algo em torno de 59 milhões de reais nesse contrato do Prodesenvolvimento 1, que vai retomar algumas obras, concluir outras e fazer obras novas. Os investimentos são considerados estratégicos para o fomento da economia no Estado. Estes investimentos do governo do Estado, junto com certas opções que foram feitas ao longo dos governos Lula e Dilma, como, por exemplo, a opção pelos mais pobres, investimentos no Minha Casa Minha Vida, Anulis, Para Todos e Outros, explicam esse bom desempenho da economia do Piauí que a gente quer que continue. Pois bem, as operações de crédito, elas são previstas na nossa Constituição Federal. Agora, cabe avaliar se o Estado tem a sua capacidade de endividamento, ou seja, se há condições e viabilidade técnica para realizar essa operação de crédito. Geralmente, essas operações de crédito são para fazer obras de infraestrutura, que o Estado, como eu já disse, é indutor do desenvolvimento. Ou o Piauí também já fez uma operação de crédito para pagamento de precatórios, de quase R$ 950 milhões. Até porque há a possibilidade de pagar os precatórios até o 2020, conforme houve a determinação constitucional. O que nós precisamos, na realidade, é verificar que o Estado do Piauí precisa aplicar em obras estruturantes, obras que viabilizam o investimento e tragam o desenvolvimento para o Estado, dada a questão que o investimento estatal fez em obras de estradas, energia, segurança, tecnologia, para que haja o retorno do investimento. Até a próxima quarta-feira com mais um Quadro de Economia aqui na nossa TV Assembleia. Bom dia. Obrigado.